E agora, você sabe o que é uma subceleridade? Subceleridade é tipo ele. Tipo nós. Que ainda não somos, mas se você ver esse vídeo, clicar em hate, aqui embaixo, você vai me deixar de subceleridade, cara. Isso aí, mano. Obrigado, hein. Se você não tá certo agora, magia é fazer videologias. A gente tá fazendo o nosso, talvez sim. E agora, come alguém, cara. A intenção, atenção, a intenção nossa é comer alguém. Então, se você tem um puta mau gosto, não se esqueça, isso vai ser uma forma aparente, vai ser uma forma aparente. Mesmo que for, provavelmente tem um telefone. Eu vou colocar o link do meu Orkut aqui embaixo, e o dele também, ok? Eu sei que eu tô indo pra mim ali, ó. Caralho. Eu sei que eu tô indo pra mim ali, ó. Eu sei que eu tô indo pra mim ali, ó. Porque Orkut... Os garotos tão feios, como nós, não merece isso. Mentira. Eu não sei quanto tempo... Meu Deus, cara. É uma forma aparente. É uma forma aparente. Deixa eu subir. Se tiver mais... Muitas visualizações no primeiro dia, amanhã não é espalhoso. Amanhã não. Não, vai pra ter. Mas, se não tiver nenhum... Por favor, cara. Não comente aqueles comentários, filha da fruta, da Nataleta. Porque deixa a gente aqui na sua filha. Porque cagação da lei, cagação do tempo de vocês, cagação de nós. Ficam muitos comentários me escondendo. E o único jeito de vocês é nem atacar próprio pra se seguir, filha do espelho. É só o primeiro. É só falando cagado. Pra vocês saberem que nós somos pessoas que só falam cagado. Porque nós somos... Normalmente ainda vai cair que somos idiosos. E sai dados. E quando vocês veem o meu vídeo, vocês comprovarão que nós somos. Como é que é o Undertaker? Vai lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, vai. Toda minha vida, quando o André chegou pra mim e falou. Pô, cara, hoje eu tô puta, rebolto. Eu falei pro André, rebolto e a sua bundinha branca. Rebolto e a sua bunda sem pelo. Seu filha da puta. Tem que falar. Tô puto hoje. Não. Pô, cara, que Deus puta, rebolto. Ó o Kenny vai me dar um... Ah, meu Deus do céu. Acabou. Ah. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem gostar desse vídeo, gostar... É, dificilmente vocês vão gostar. Vocês não gostam de nada, que é novo, né? Provavelmente o vídeo inteiro, não nenhum. Provavelmente vocês fizeram só um pedacinho também não. Se vocês viram, vocês viram. Já é ruim. Imagina vocês viram. Por isso que eu digo pra todos vocês. É bom e aí. Um, tuve e aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.